Vou cheirar uma parede aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na minha frente. Você vai ter que ruxar as costas dele aí, que senão os caras vão me pegar lá do outro lado. Tá sim, tá atrás da parede. Boa. Come no soco. M-24 aí, pega aí, ó. Não, pega aí, já tô... Vai, pega aí.